Salve, salve, rapaziadinha! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ó, tô de coisa nova aqui, mas peraí, antes de começar o vídeo, eu quero apresentar uma convidada extremamente especial. Brincadeira, ela vai aparecer aqui rapidinho, porque ela quer sair do quarto. Peraí. Olha quem tá aqui. Dá um oi, Elio. O que eu acho de que? De que? Fala. Que? Voltei, 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 rapaziada. Bem, hoje o react vai ser completamente diferente, completamente diferente. Não tão diferente, mas porque faz tempo que eu não faço. A última vez que eu fiz um react faz umas semanas aí, né? De K-pop. Eita, peraí, deixa eu silenciar aqui rapidinho. Silenciei aqui as coisas. Bem, hoje, 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 eu vou reagir a um grupo aí, que eu fiquei sabendo que faz tempo que eles não lançam, que faz anos, anos, anos. Que se chama Everglow. Everglow, nossa, peraí. Rapaziada, hoje eu tô de água, tá? Aguinho. Tô gravando num horário completamente diferente, porque hoje o dia vai ser diferente, né? Então, estou adaptando a gravar o dia de hoje. Bem, enfim, sem enrolação, porque a gente enrola muito, tá? Bem, antes de tudo, eu quero deixar aqui o porquê que eu tô gravando esse vídeo, tá? Me chamaram no WhatsApp, mandando pra reagir a isso aqui. Eu vou deixar aqui o print da mensagem, fechou? Mas a mensagem foi o seguinte. Ele me chamou, né? E ó, pra solicitar o react, mandem aqui nos comentários, tá? É, eu sempre deixo meu WhatsApp, vocês vão perceber que eu vou recomendar coisas pra vocês, pra me chamar no WhatsApp, pra eu mostrar isso pra vocês. Mas ele me chamou e mandou, e foi legal, ele mandou assim, ó. Cara, me deixar uma sugestão de react, ia colocar nos vídeos, mas pode ser que você não veja tão cedo. Eu vejo, rapaziada, eu vejo de todos. O que eu não faço, geralmente, que eu demoro, é pra responder, tá? Porque no dia a dia acaba não dando tanto tempo, fechou? Mas eu vejo vocês, sim. Então, fiquem tranquilos. É cada comentário incrível que eu fico. Meu Deus, muito obrigado. De coração, meu irmão. Vocês são incríveis se eu tivesse aqui. Aí ele falou. Dia 18 agora, no caso sexta, um grupo de K-pop chamado Everglow vai lançar uma música nova. Eles estão dois anos sem lançar. Desculpa se eu pronunciei errado. Então, os fãs estão esperando muito. Vai fazer o react, porque eu acho que ajudaria no crescimento do canal. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, muito obrigado mesmo. Quem faz esse comentário, quem recomenda, quem faz isso, vocês já sabem o quanto isso me ajuda, tá? E sem vocês, eu não vou alugar nenhum com esse canal. Então, tipo, muito obrigado mesmo, tá? Fundo do meu coração. Aqui, ó. Do fundo do meu coração. Aí ele falou. Deixo aqui a teaser pra você ver. Observação. Elas misturam pop, rap e eletrônico nas músicas delas. Mas sempre agrada as pessoas. Caramba, então eu vou gostar, hein? Porque pop eu gosto, rap nem se fala. Eletrônico? Porra, gosto do Alok. Caralho, vai ser bom. Fechou? Mas confesso que eu tive dificuldade pra achar a música nova, tá? Aí o que eu fiz? Eu fui espertinho, eu sou esperto. Pesquisei, né? Aí eu vi que o canal da banda tem uns lançamentos bem recentes, né? Falei, pô, mas eles estão lançando coisa aqui, mas eu não entendi muito bem. O que eu fiz? Coloquei o nome do grupo e coloquei react. Aí eu vi os outros canais de react que existem. Tipo, pô, 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 e eu vi, falei, ele tá reagindo a essa música aqui, então acho que é essa. Aí eu fiz, aí eu espertinho, cliquei no vídeo, cliquei no link que ele colocou oficial, né? E tá aqui esse. Então eu espero que eu não tenha errado, se eu errei, comentem aqui que eu refaço outro vídeo, tá? Sem problema nenhum. Então vamos pro vídeo, que já deu quatro minutos, meu Deus, enrolei muito, tá? Vamos lá. Peraí, mas antes, vocês acharam mesmo que eu não ia pegar um fone desse? Não é original ainda. Em breve vai ser da Apple, se você tá duvidando, tá bom então. Ó, acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ligar, peraí, peraí. Ó. Coloquei, deixa eu conectar aqui rapidão. Conecte. Caralho, conectou no meu celular, rapaziada. Peraí. Voltei, 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 voltei. Desconectou do meu celular. Tive que reparar a gravação, mas ó, tô de volta. Vou conectar aqui rapidinho. Conectado, vamos de vídeo novo com um fonezinho novo aqui no vídeo. Vai ser legal, caralho, bora aqui, mano. Ó, vou deixar a qualidade no máximo. Vamos lá. Em três, dois, um... Bebam água, tá? Eu tô de olho em você. Bebam água. Quebrei, pebrei, peguei e, te gucar de vídeo. Uo, 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 uo. Seguindo, banquindo, 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 rau. Uo, 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 uo. Come on, come on, come on, come on, come on, rauw. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na All my girls play Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eyes on us, nobody does it better Yeah, light it up, all my girls Will let me cover the world The way we move, we side to side We shining like diamonds and pearls Na-na-na-na-na-na-na-na-na We all bout to show you how All my girls play Play, play, crazy, sexy, cool Play, play, we born to break the rules Play, play, we got the attitude Play, play, everyday I will live in the pain This is my only key This is my only key This is my only key You know that I'm the crab So don't you waste my time I'm keeping it real, I'm keeping it real I'm keeping it killer tonight Me, my girls We all bout to blow your mind Every time Yeah, yeah, don't we can hear Yeah, yeah, 시작해 kill We all bout to show you how All my girls play Slay 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 Crazy, sexy, cool Slay Slay We all bout to break the rules Slay 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 We got the attitude Slay 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 e aí é 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 rapaziada vamos lá então em que o fone aqui é olha aí ó tô estiloso peraí everglow acho que é assim se fala e se lê cara ó o kpop pelo que eu pude notar duas músicas que eu escutei tá a primeira banda foi a blackpink e agora a uma coisa que eu reparei sempre tem uma dança sempre tem uma dancinha sempre tem algo bem contagiante uma pegada muito contagiante e queria saber é uma é um clássico é o tradicional do que ele pode ter sempre uma dança ali ao contagiante algo que eu acho mais incrível é que eles cantam em si no idioma inglês que é universal acredito eu que seja para atingir mais pessoas é muito óbvio isso né ou não tô sendo louco aqui bem o que eu achei da música é uma música muito contagiante muito contagiante mesmo mesmo que é franzinho nada gosto demais porém 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 cara tipo assim velho referente a essa banda até então e a outra a minha preferência atualmente vai ser a blackpink em mas esse grupo é bom é bom esse é um para não escutei as outras músicas não sei qual é a história desse grupo aqui mas essa busca não me envolveu muito 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 assim sabe porém 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 é uma música boa é uma música boa a gente que para quem realmente ama o gênero kpop ama muito cara não é é é complicado falar que não vai gostar dessa música por ser fã do que pode a gente para quem é fã para quem gosta realmente kpop e conhecer uma nova banda e ver né esse lançamento essa música porra vai amar muito vai amar pra caralho muito mesmo porém para mim que eu sou mais o bruno que tipo de gênero você gosta uma boa pergunta ninguém perguntou isso né eu curto muito rapaziada rap pop cara pop eu gosto mais muito 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 mesmo muito mesmo e é mais trap rap e pop que eu gosto assim bastante sabe funk muito pouco principalmente atualmente mas o que eu mais gosto mesmo são esses sabe o trap tanto daqui do brasil tanto de fora dos escorts sabe essas palavras assim mas tipo n aqui n é mais rap né black também puta black gosto pra caraca também então tipo bruno e kpop kpop eu nunca tinha ouvido antes né a primeira vez que ouvi foi aqui com vocês blackpink e agora é isso mas até então é um tipo de de gênero que eu acho que pode ser viciante a partir do ponto que você escuta muito e abre brecha para escutar mais coisas sobre não sei quantas bandas existe né precisa de milhares de músicas de kpop com certeza é um de uma coisa eu sei sei que é um é uma área muito enorme muito grande muito 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 grande mesmo mas não sei qual é a maior que existe assim se tem a maior não mas para quem gosta do gênero kpop vai amar essa música porém me diga em você me diga em você é foda porém me diz você aqui nos comentários para você que gosta de outros gêneros escutar essa música que você acha dessa música comenta aqui a sua opinião e quem tá chegando agora possivelmente que ama kpop ou é apaixonado por isso não gostou da minha opinião desculpa mas é a minha opinião fechou é muito obrigado por você assistir muito obrigado por você assistir até agora junto comigo e ó muito obrigado mesmo espero que tenham gostado espero que gostem do canal se você é novo aqui muito bem vindo bruno roberto e ó leva água se cuida aí um beijo o o o o o o Obrigado.